Ivan Angulo, William Potker, Júnior Tavares e Ibsen, seriam esses aí bons jogadores para o Cruzeiro? Confira aí. Fala aí, nação azul de boa, eu sou Daniel Engelin e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também sentir-se à vontade para usar os comentários, para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então o primeiro nome dessa lista aí é o Ivan Angulo, que chegou a vir para o Cruzeiro por empréstimo, mas acabou sendo requisitado de volta pelo Palmeiras, que na oportunidade estava com alguns problemas ali com seus jogadores de ponta, de lado, de campo. Gabriel Verão, que tinha subido da base muito bem, se lesionou. O Rony, que havia chegado há pouco tempo, estava tendo um problema judicial que estava bem possível dele ser punido com uma suspensão de quatro meses do futebol, coisa que não acabou acontecendo. Então com esses dois casos sendo resolvidos aí, o Rony não punido e o Gabriel Verão voltando de lesão, o Palmeiras se encontra hoje aí bem servido nas pontas. Então o Cruzeiro e o Palmeiras já estão acertando aí praticamente certo o retorno do Ivan Angulo para o Cruzeiro até o fim de janeiro, que é até onde deve ir o Campeonato Brasileiro, com uma cláusula extra aí que o Palmeiras não poderá requisitar o retorno do jogador, nada mais justo, pois uma vez que o Cruzeiro tem o jogador no seu elenco, ele quer contar com o cara até o fim do contrato. Então, dessa vez, parece que caso se acerte o contrato, será honrado de uma vez por todas. E eu vejo com muito bons olhos esse retorno do Ivan Angulo. Ele é um jogador jovem ainda, mas que se encontra mais preparado que os nossos pontas. Apesar do Riquelmo ter mostrado muita vontade, muita desenvoltura em seu jogo, ele ainda está muito cru, muito franzino, muito fraco fisicamente. Acho que dá para ele até continuar treinando entre os profissionais para ir pegando mais ritmo, mais corpo, entendendo como de fato funciona o profissional. O próprio Stênio também, que teve oportunidades, mostrou muito empenho, mas a gente ainda não vê nele um jogador totalmente pronto. Então, eu vejo como algo bem positivo esse retorno do Ivan Angulo para cá. Acredito que ele teria muito a acrescentar esse elenco do Cruzeiro. E logo nós, que estamos com a dificuldade danada dos nossos homens de lado de campo ali, criando oportunidades de gol, municiando o Marcelo Moreno. Então, somente pontos positivos nesse retorno do Ivan Angulo e vamos torcer para que ele aconteça. E a previsão é que até o fim da semana ele já esteja aqui em BH, vestindo a camisa do Cruzeiro. E o segundo nome dessa lista é o William Potti, que é jogador do Internacional. Ele tem 26 anos, 1,80m de altura e seu contrato com o Internacional vai até maio de 2021. O que quer dizer que em dezembro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube sem que o Internacional receba alguma compensação financeira. Os melhores momentos do William Potti em sua carreira foram ele no segundo semestre de 2016 e no primeiro de 2017 pela Ponte Preta, onde ele inclusive foi artilheiro do Campeonato Paulista, fez muitos gols lá, deu muitas assistências também, jogando como centroavante. Então, isso acabou despertando muito interesse de vários clubes. Só que desde que ele se mudou para o Internacional, ele nunca teve um destaque, aquela titularidade absoluta, com o Guerreiro estando presente lá de centroavante, indiscutivelmente ele passou a jogar pelas beiradas de campo, então seu rendimento talvez por isso tenha caído um pouco. Lembrando que na Ponte Preta ele era centroavante mesmo, camisa 9. Aí culminou também com ele ter algumas lesões lá no Internacional, foi perdendo espaço. Quando entrava, entrava mais para jogar pelas beiradas do que de fato como um camisa 9. Então tudo isso culminou aí num rendimento não tão bom. E no atual momento a torcida do Inter critica muito o William Potti, que ele está pagando o Uber para ele ir embora do Internacional. Mas a diretoria colorada quer uma compensação financeira pela liberação do atleta, que como eu disse, já se encontra praticamente aí em fim de contrato. Então assim, deve ser um jogador que muito provavelmente tem um salário maior que 150 mil, que é o teto do Cruzeiro nesse momento. E o Cruzeiro talvez teria que desembolsar aí uma grana para tê-lo também, para o Internacional liberá-lo. Então assim, ele seria mais uma opção ali para disputar com o Moreno e com o Thiago. Pelos lados de campo, o rendimento dele cai bastante, apesar de ele ter determinada velocidade também. Assim como o Thiago consegue sair da área, o William Potti consegue também. Só que aquele negócio, o rendimento não é o mesmo. O cara sabe fazer a função, mas não é onde ele brilha de fato. Então eu acho que caso ele viesse para o Cruzeiro, seria para disputar a posição de 9 com o Moreno e com o Thiago. Então assim, se o William Potti tiver o salário dentro da realidade do Cruzeiro, e o Cruzeiro não tivesse que desembolsar um dinheiro nessa compensação financeira ou internacional, eu acho sim que seria um bom nome para o elenco do Cruzeiro. Mas o Inter não vai querer perder o jogador de graça, então ele vai querer alguma grana em troca, talvez algum jogador da base do Cruzeiro. Então essa negociação tem que ser muito bem feita aí, para que seja um bom negócio para o Cruzeiro, que é o mais importante de tudo. E eu queria saber da opinião de vocês. Vocês gostam do William Potti, que gosta do nome do atleta? Vê ele jogando mais como 9 ou mais como um homem de beirada? Comenta aí para a gente poder trocar aquela ideia. E outro jogador que vem sendo especulado no Cruzeiro é o Ipsom, que fez o Campeonato Mineiro pela Tombense, vice-campeã, e foi eleito o melhor jogador da competição. O Ipsom, que vai fazer 37 anos agora em novembro. Então assim, eu não consigo ver com bons olhos a vinda do Ipsom para o Cruzeiro nesse momento. A gente já tem jogadores nesse perfil. Por mais que a gente consiga achar diferenças, Cabral, Ipsom e Henrique são jogadores ali de um perfil muito parecido. E se a gente não está dando conta mais de Henrique e Cabral, se a gente quer sumir com esses dois, por que a gente aceitaria um terceiro jogador nesse perfil no elenco? O Cruzeiro precisa de renovação, precisa de sangue novo, precisa de intensidade, precisa de quem briga ali no meio campo. Então assim, eu não gosto nem de sondar nomes assim. Espero que a diretoria do Cruzeiro nem pense nisso, nem cogite o Ipsom e que dê por encerrada essa sondagem com o Ipsom aí para que ele passe bem longe da toca da raposa. E o quarto e último nome dessa lista é o do Júnior Tavares, de 24 anos, lateral esquerdo, que pertence a São Paulo. O jogador foi revelado pelas categorias de base do Grêmio, mas ainda com idade sub-20 ele foi jogar no São Paulo, fez uma boa Copa São Paulo por lá e acabou sendo adquirido pelo Tricolor Paulista pela quantia de 500 mil reais. Desde lá ele teve algum espaço no elenco do São Paulo, mas aí começou a ser emprestado por Sampdoria da Itália, mais recentemente foi emprestado por Portimorense de Portugal e desde que retornou ao elenco do São Paulo agora no dia 31 de julho desse ano, sequer foi reintegrado ao elenco profissional do São Paulo. São Paulo hoje que tem o Reinaldo como nome absoluto ali na esquerda, tem o Léo Pelé também que é um bom jogador contratado junto ao Bahia, tem ainda o Lisieiro que pode jogar improvisado ali pela esquerda, então o Júnior Tavares hoje se fosse reintegrado ao elenco seria aí a quarta opção de lateral esquerda. Ele é um cara que tem um bom momento ofensivo ali, sabe cruzar a bola, consegue conduzir bem a bola por dentro ali, fazendo aquela diagonal, é um jogador interessante na minha opinião, é um cara que ainda é jovem, 24 anos, mas que já tem alguma rodagem, já teve jogos como titular do próprio São Paulo, então acho que seria um nome bem interessante aí para disputar posição com o Matheus Pereira, eu não vou nem considerar mais Giovanni e João Lucas, esses caras têm que sair do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que arrumar um destino para esses caras, não dá para eles ficarem aqui compondo o elenco, então eu gostei muito dessa sondagem do Júnior Tavares aí, acho que pode ser sim um excelente nome para o Cruzeiro, para como eu disse, disputar posição com o Matheus Pereira. E assim, eu acho que se o Cruzeiro quiser contar com o Júnior Tavares nessa temporada, não vai ter muito mistério, a sondagem é que ele venha por empréstimo sem problemas, então uma vez que ele é a quarta opção lá e sequer está reintegrado ao elenco profissional de São Paulo, eu acho que não teria grandes obstáculos para o Cruzeiro poder contar com o Atlético. Então assim, dessa lista de quatro nomes aí, de jeito nenhum o Ibsen e vejo com muito bons olhos Ivan Angulho e Júnior Tavares, e dependendo das condições, o William Potker também poderia ser uma ótima opção para o elenco do Cruzeiro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, se possível deixa o like aí e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e use também os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!